Vamos lá galera, tudo bem? Não, é que as durazas vão começar mais um vídeo do escape na cidade. Vamos lá, é Moto of Hot Muscle, 2013, branca. Eu vou mostrar pra vocês, muita gente pergunta, o que que tem aqui embaixo? Isso aqui é o tanque da moto? Não, isso não é o tanque da moto. Não, porra, achei que isso aqui era o tanque da moto. Não, isso não é o tanque. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui embaixo, disso aqui, desse tanque. O tanque de combustível, pra quem não sabe, é aqui embaixo. É aqui embaixo, ó, tá vendo? É essa caixa plástica aqui, ó, tá vendo? É o tanque de combustível. Aí você abre aqui, pau, tá aí o tanque de combustível. Então aqui é o tanque de combustível. Se aqui é o tanque de combustível, o que que é aqui embaixo? Então, pra tirar essa parte aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desparafusar esses 5 parafusos aqui, mais 5 do outro lado, 10 parafusos. Tiramos essa parte aqui, tá? E na sequência a gente tira esse outro aqui, que é na mão mesmo, tá? A gente tira esse que é na mão mesmo. E pá, vamos ter acesso aqui embaixo. Pra não ficar perdendo muito tempo, eu vou desrosquear. E daqui a pouco a gente, a gente vem ver o que que tem aqui embaixo. Vamos lá. E daqui a pouco, vamos lá. Bom, vocês puderam ver, super tranquilo. Vou deixar aqui reto. Vocês puderam ver, super tranquilo de tirar. Tá? A gente aparece aí uma... Toda a parte eletrônica, elétrica aqui, fuzil. Enfim, tá? Vamos lá pra aquela outra parte que eu falei pra vocês. Tirei aqui. E agora, não tem segredo. É só a gente levantar. Ó. Ela praticamente sai na mão. Então aqui é o encaixe dela, tá vendo? Ó. Um encaixe. E o famoso tanque, pseudotanque. Sai aqui na mão. Vou deixar o tanque dela aqui. Que não é tanque. Bom, então o que que a gente tem aqui, ó. Tem o líquido de arrefecimento lá, não é? Não é isso? O líquido de arrefecimento lá da parada. Para a mod não precisar desconectar cabos aqui. Tinha mais um aqui, uma pinça aqui. Então aqui, ó. Tem uma bateria dela. Fica bem encaixotadinha aqui. Então a moura que eu falei que eu coloquei. Tá aí a bateriazinha dela. Tá? Fica bem aqui na frente. E aqui é o filtro de ar. Tá vendo? Aí é o filtro de ar dela. Então o que que tem aqui embaixo? O filtro de ar. Então todo o filtro de ar é aí embaixo. Espero que seja fácil de eu colocar essa porra depois. Espero que seja fácil de eu colocar essa porra depois. Porque eu sou uma negação pra mecânica. Mas pra montar e desmontar, eu acho que qualquer criança faz, né? Tá aí, ó. Filtro de ar dela. O filtro de ar Cayenne que eu falei pra vocês. Tá vendo? Então é isso, galera. É isso. O que que tem embaixo? Onde que seria o motor? O que que temos? Temos isso. Beleza, pessoal? Beleza? Acho que... Mas acho que é legal, né? Dá pra gente ir tirando as dúvidas aí. E vendo um pouco mais curiosidades sobre a motoca. É isso aí, galera. Um abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.